Fala aí minha gente, beleza? Eu vou tentar não enrolar nesse vídeo, vou ser o mais rápido possível Eu não tenho experiência com nada disso Não me diga Eu vi um tutorial e vou fazer o meu agora, né? Eu assisto pra depois fazer o meu sem enrolação Eu vou tentar enrolar esse fio pra cá, entendeu? Então vamos ver, o que eu vi no tutorial que o cara fazia isso aqui, olha Ele levantava isso aqui, que é uma trava Que é pra travar o carretel Depois que ele tá travado, nós vamos colocar essa linha pra cá Fazendo um lacinho Então eu vou só prender o celular aqui e já volto Bom, tá chovendo agora, talvez a chuva atrapalhe o áudio Eu vou pegar a linha, vou passar por dentro de todas essas pecinhas aqui Que eu não sei o nome também, né? Me perdoe, que como eu disse, eu não sou profissional dessa área Prontinho, eu passei por todos eles Aí eu tô puxando aqui E agora eu vou tentar fazer o laço Aqui no molinete Esse aqui eu sei o nome, tá? Eu assisti a peste em companhia Aí pra dar o laço é fácil Eu acho, né, que é fácil Vou virar aqui o A vara pra ficar fácil pra você ver Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos passar aqui por baixo Eu acho que é assim, no tutorial que eu vi Ah, depois que você passou assim O que é que eu vou fazer agora? Agora parece que é isso que se faz assim Eu acho, eu posso enganar Dá quatro voltas Eu não sei por que é o número quatro Deve ser porque é quatro Dois Três Quatro Então é dois vídeos que eu vi que fizeram isso Quatro vezes Eu acho que eu tô fazendo errado Eu vou assistir o tutorial de novo Já volto Bom, como eu falei, eu tava fazendo errado mesmo Bora ver se eu consigo fazer certo agora Aí é o seguinte No tutorial que eu vi, o cara deu umas duas voltas no carretel Depois que deu duas voltas, ele uniu as duas linhas Igual como eu tô fazendo aqui Ele uniu Depois pegou essa aqui que ficou solta Aí deu umas voltas nela, entre ela mesmo Tipo assim, ó Vamos lá Uma Duas Sem sair do carretel, né? Lógico Uma Duas Três Aí pega aqui nessa parte que ficou esse nozinho Você vai passar dentro dela agora Pronto Passei Não sei se ficou bom no vídeo aí pra você ver Se ficou Não esquece de dar o joinha Porque eu tô Tentando te ajudar E você está me ajudando assistindo E se o vídeo não ficou tão bom assim O bom é que no YouTube tem muitas alternativas Às vezes a pessoa não gosta muito desse vídeo aqui Aí pode assistir no outro Olha, a volta que eu tinha passado ali Ela se desfez Então eu tô refazendo Muito bem E o carretel foi pro chão Eu vou puxar aqui até De prender lá no No carretel Prendeu Muito bem Olha, rapaz Deixa eu puxar pra ver se vai soltar Não Porque o medo é perder o anzol com o peixe, né? Então não arrebentou Deu certo Era isso mesmo Esse excesso aqui você pode cortar Eu vou cortar já já Pegar a tesoura Cuidado pra não cortar o que foi errado Prontinho Cortei Deu certo, minha gente Aparentemente deu certo Vou baixar esse aqui de volta E agora eu vou começar a fazer o processo de enrolar Mas tem que dar uma Pequena pressãozinha aqui na linha Pra ela não ficar com o carretel folgado Uau Quem diria que eu iria ter um negócio desse aqui Eu só pescava usando a linha E o anzol E às vezes aquelas varas mesmo Qualquer coisa que a gente pega Bambu do mato E faz a própria vara, né? Um detalhe Se não precisa encher muito o carretel Ele não ficar muito alto Tem que ficar mais ou menos nessa altura Disso aqui Um pouco abaixo Porque o que vai acontecer? Se ficar muito alto Ele vai começar a sair Então deixa um pouquinho mais baixo Eu vou pausar aqui E vou continuar enchendo Talvez eu pause E eu acelere o vídeo Ver se eu consigo Porque é meio difícil Na posição que eu tô aqui Eu acho que eu pesquei ali Alguma coisa Porque ainda tô no No móvel ali Porque o carretel caiu no chão Eu tô começando a fazer Meu primeiro teste aqui De pescaria em casa Então era isso, minha gente O vídeo vai ficando por aqui Obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo Tchau